Júriane, seja muito bem-vinda ao ICL e eu já quero começar mostrando um tweet, para a gente já começar a repercutir isso, é um tweet do Lindbergh Faria. Vamos colocar esse tweet e a gente já começa o nosso papo com ele, tá bom? Vamos lá. Ele diz o seguinte, olha aí. Acabo de protocolar pedido de afastamento do Campus Neto por descumprimento dos objetivos do Banco Central junto ao Conselho Monetário Nacional a manter a taxa de juros em 13,75%. Campus Neto sabota objetivos do Banco Central de crescimento econômico e fomento ao pleno emprego. Bom dia, queria te ouvir antes de mais nada, comentários sobre esse tweet, por favor, seja bem-vinda. Bom dia, é uma honra participar aqui com vocês, é uma honra participar desse espaço tão importante, obrigada e um bom dia à audiência. Eu acho que esse tweet, ele traz duas dimensões importantes. A primeira delas é a proposição de uma ação mais no campo da ofensiva. Veja, me parece que o governo, ele está numa posição de defensiva política, quer dizer, ele está se defendendo e usando os meios de comunicação, os espaços políticos para fazer uma crítica à atuação do Banco Central. Essa crítica, ela tem repercutido, ou ela tem sido importante do ponto de vista de arregimentar outros setores, outros agentes, não só as organizações populares, mas organizações e entidades empresariais, agora do agronegócio, ou seja, é muito importante para criar na sociedade um debate e para desgastar essa ideia que não tem mais nem sustentação na base econômica liberal, mas é também aqui o questionamento, quer dizer, dos objetivos do Banco Central. Então, o Lindbergh acerta, na minha avaliação, no sentido de que aponta uma possibilidade de ação, quer dizer, o governo não pode mais ficar só passivo. Já ficou claro que o Campus Neto e o Banco Central agem de forma política e a presidência da República, o governo, precisa também partir para o campo da ação, que seja o campo do questionamento do Campus Neto em função do não objetivo das metas de inflação, seja também algum tipo de manejo da própria meta de inflação, sabendo que ela é bastante baixa no Brasil comparado a outros países e que a inflação nem sempre prejudica mais os mais pobres, portanto, é possível abrir um debate em relação a isso. Mas, por fim, ele faz o seguinte questionamento. O Campus Neto, ele não está cumprindo com a função social do Banco Central, porque ela não é a função apenas de um estabilizador do nível de preços. O Banco Central, ele tem pelo menos duas missões. Ele precisa garantir a estabilidade da moeda e garantir uma coisa chamada pleno emprego. E ao manter a taxa de juros em 13,75%, num período ainda de baixo crescimento econômico, de elevado desemprego, subemprego, de tração das principais atividades econômicas, ele contribui não só para gerar o plano emprego, mas para aprofundar o desemprego. Então, o Banco Central não está cumprindo a sua missão. Ele precisa calibrar a taxa de juros para que contribua na estabilidade de preços, mas que seja um instrumento de desenvolvimento, de progresso, de geração de emprego e de renda. E, por isso, acho, sim, importante ações nesse campo que, pelo menos, o questionem, o responsabilizem por uma ação que tem impacto brutal na sociedade. A despeito de conter a inflação e melhorar a vida dos mais pobres, aprofunda o problema da desigualdade, do desemprego, na medida em que restringe o investimento. Bom dia, Ju. Muito prazer estar aqui. Um monte de gente comemorando aqui nos comentários. Finalmente, Juliane Furno, se prepara que em breve tem mais surpresa com Juliane Furno, com Pedro Rossi, com amigos aqui. Vai ter coisa muito legal que a gente, em breve, vai anunciar para oferecer para vocês poderem aprender com essa turma fera aqui. Mas você falou dois pontos que eu queria voltar, que você passou rapidamente aqui na sua resposta. O primeiro é o ponto onde você fala dessa questão do Banco Central estar agindo de uma maneira política. E por que eu estou falando isso? Porque o Campos Neto, ele repete o tempo inteiro a seguinte ladainha. Ele fala assim, não, mas a taxa de juros está alta porque esse é um assunto técnico. E ele fala que ele é um assunto técnico para poder afastar a população desse debate, que é um debate que tem que existir. Veja só o seguinte, gente. Se isso não é uma ciência exata, porque não é, ele não tem bola de cristal. Se tivesse, tinha acertado as previsões dele e errou tudo de previsão que ele fez ao longo dos dois últimos anos. Se fosse uma ciência exata, tudo bem. Mas como não é, entra uma visão de mundo. Mesmo pensando matematicamente, entra qual equação que o cara acha que funciona. E talvez as pessoas que têm um pensamento progressista, olhem outras equações em relação às equações que as pessoas que têm esse pensamento ultra neoliberal. Em outras palavras, se tivesse um presidente do Banco Central, Ju, que fosse uma mente progressista, com a mesma preocupação de inflação, de pleno emprego e etc. Você acha que a taxa de juros estaria no mesmo 13,75? Eu vou fazer uma pergunta de cada vez para poder, porque é importante isso. Ou seja, estamos aqui técnico, matemática, tem modelo econométrico, tem tudo isso. Mas se fosse uma pessoa progressista, a taxa de juros estaria no mesmo lugar? Porque a equação que diz o que vai ser? Obviamente que não. Veja, a ciência econômica, ela é uma ciência social. Embora ela tenha instrumentos metodológicos de maior precisão estatística, matemática. Esses são instrumentos para você coletar indicadores, para você fazer cálculo de correlação. Agora, a explicação, ou sobre que cenário se fazem esses cálculos, é uma explicação histórica, uma explicação política, é um cenário concreto e objetivo. É que acontece que os manuais de economia costumam nos ensinar a economia na abstração. É como se fosse possível fazer uma fórmula. A fórmula que diz o seguinte, mais demanda, mais gente procurando consumir coisas, ou mais dinheiro em circulação, gera sempre e necessariamente o mesmo aumento nominal no nível de preços. Então, as pessoas estão consumindo mais, elas estão recebendo mais, elas vão consumir a mesma coisa, porque o único impacto do aumento de moeda em circulação é elevar o nível de preços. Veja, não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende de outras variáveis. Essa economia tem pleno emprego ou não tem? Tem capacidade ociosa na indústria ou não tem? Como é a drenagem do setor financeiro dessa moeda em circulação? Então, precisa de uma análise concreta, uma análise que não pode prescindir da história. E veja, não existe nada neutro, ainda mais uma sociedade capitalista, que é dividida em duas classes fundamentais. Então, toda decisão de política econômica, ela é uma decisão de política econômica. Portanto, ela não só está baseada numa ideia de mundo, numa racionalidade de mundo, mas também em objetivos. Quer dizer, qual é o papel que o Estado deve desempenhar ou não? Qual é o papel das políticas sociais? Se é mais importante a estabilidade de preços ou emprego? Então, nós estamos falando aqui de uma ciência social. Até porque, Edu, você sabe, seria impossível isolar todas as variáveis num modelo, né? Não caberia num modelo todas as variáveis sociais. Não tem guerra da Ucrânia no modelo, né? Não entra. Tem um monte de coisa que aparece. Mas deixa eu te falar, nessa onda ainda que a gente está falando, já puxando um trecho dessa tua resposta, o argumento do Campos Neto e da turma toda que está junto com ele, ganhando essa fortuna sem fazer nada, porque é isso... Gente, nossa inflação 5%, os juros 14% são quase 10% que você ganha sem fazer nada. Isso, em alguns anos, você dobra o quanto você tem de dinheiro sem fazer nada. O argumento deles é o seguinte, estamos fazendo isso porque estamos preocupados com o povo pobre, porque a inflação é o maior imposto do povo pobre, então a gente não está fazendo isso para a gente não, tá? Para os nossos amigos dos bancos, para a concentração de renda. Mostrei aqui no programa, Ju, nos bancos no Brasil, o 0,1% mais rico, não é 1%, o 0,1% mais rico tem mais dinheiro que os 90% mais pobres. Dados da Ambima, dados da Ambima, de agora, mais recente. Então, eles estão ganhando esses juros. Aí a pergunta é, o Campos Neto está fazendo isso porque ele tem uma sensibilidade social admirável e ele está preocupado com o mais pobre? Essa retórica é profundamente perversa. E eu vou falar aqui, mas o que eu vou falar é muito contra-intuitivo, porque a gente ouviu a vida inteira que a inflação é o maior imposto sobre os mais pobres. É o maior problema da desigualdade, que os mais pobres sempre sofrem mais com a inflação. Veja, toda a frase que sela um destino, um sempre, ela está destituída de análise mais profunda, destituída de história. Vamos pegar aqui um exemplo. No governo Dilma 1, a inflação teve um aumento, ainda sem se distanciar muito da meta, nem do topo de inflação, mas a inflação aumentou. Se você fosse pegar a decomposição da inflação no governo Dilma e ver o que estava pressionando mais a inflação, não eram mercadorias, mas eram serviços, especialmente os serviços pessoais. Então, era a empregada doméstica, que estava com o preço da sua força de trabalho mais elevado, a manicure, o encanador, tanto é que parte das reivindicações em junho de 2013, mas também lá no impeachment em 2015 tinham a ver com o Dilma devolva a minha empregada doméstica, essa crise. Veja, essa inflação de serviços, ela não prejudica mais os mais pobres, em boa medida ela transfere renda, porque quem presta serviços pessoais são os mais pobres e quem consome esse tipo de serviço é a classe média, a classe média alta. E outra coisa, a inflação, ela é um dos lados de um cálculo. O outro significa poder de compra. Então, se a inflação está maior, mas os salários estão crescendo mais do que a inflação, ela não necessariamente é um problema. Agora, a inflação pode estar baixa e os salários estarem ainda mais baixos. Nesse sentido, o poder de compra está reduzido, mesmo com a inflação baixa. Então, tem outras coisas que precisam ser olhadas. E o mais importante é olhar a natureza da inflação, para pensar que remédio que eu vou dar. É olhar por que meu paciente está doente. A inflação, vamos pensar, é uma doença. E aí, essa doença pode ser ocasionada por diversos fatores. O Banco Central não faz um diagnóstico. Ele diz que a inflação é sempre resultado do aumento de demanda na sociedade. É como se as pessoas estivessem consumindo muito mais do que a oferta disponível de bens e serviços, ou como se as pessoas estivessem com muito dinheiro sobrando, fazendo muita pressão para comprar mercadorias, e isso faz o preço das mercadorias subir. Alguém acredita que isso faz sentido? Numa economia que não voltou a ter o mesmo PIB per capita de 2014? A gente está há 10 anos estagnado? Então, não é, obviamente, uma questão de demanda. A pandemia deprimiu muito os salários, a renda, o desemprego deprimiu. Então, qual é a natureza dessa inflação? Ela é de custos. A inflação é, basicamente, o preço dos alimentos, que são commodities, basicamente alimentos transacionados em bolsa, portanto, tem o seu valor ditado por oferta e procura global. Aumentar o juros vai fazer o quê? Chuver na lavoura? Aumentar os juros vai fazer os países demandarem menos mercadorias? Não vai. Outra coisa é preço dos combustíveis, ou seja, é a política que a Petrobras fundamentalmente opera e que é o preço do barril no mercado internacional. É taxa de câmbio, ou seja, quanto vale o real frente ao dólar, porque quase tudo que a gente consome ou é importado ou tem componentes importados. Portanto, é um problema do custo das mercadorias, está mais caro e, por isso, o preço final vai ser maior. O empresário vai tentar repassar esse aumento de custo para o preço final, para ele não ter perda de lucro ou para não ter o lucro tão reduzido. Nesse sentido, aumentar os juros, quer dizer, resfriar a economia, encarecer o custo do crédito, ajuda em quê? Em nada. O que poderia ser feito? Usar uma caixa de ferramenta que o Banco Central tem. Uma das ferramentas é juros. Agora, ele deveria ter outras ferramentas, como, por exemplo, reforma agrária, é importante para reduzir o preço dos alimentos, uma nova política de preço do barril de petróleo, uma série de outras formas de lidar com a inflação, levando em consideração a sua complexidade. Só que ele taca juros. E aí, para responder a tua pergunta, quando ele usa juros para controlar a inflação, para levar a inflação para a meta, ainda que com o discurso de ajudar mais os mais pobres, ele prejudica mais os mais pobres. Por quê? Porque quando ele aumenta juros, ele deprime a renda. Quando ele aumenta juros, ele inibe o crescimento do emprego, ele aumenta o desemprego. Então, a gente pode, sim, usar juros para conter a inflação de alimentos. Eu acabei de dizer que não, né? Ah, porque não tem como fazer chover. Mas tem uma coisa que os juros podem fazer para reduzir a fila de alimentos. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Bem, reduziu a fila de alimentos. Mas reduziu a que custo? Tudo bem. Você pode usar a taxa de juros para uma inflação que é de oferta e, mesmo assim, ter a inflação reduzida. Mas a que custo? Há mais desemprego, há mais recessão. Por isso que é uma decisão política. Por isso que, mesmo embasada num modelo técnico, ela está sob um arcabouço, um projeto de sociedade, uma visão de sociedade. E isso não pode, porque, no fim das contas, isso fere a democracia. Porque a gente votou, em outubro de 2022, a maioria da população, para ter mais. Mais emprego, mais renda, mais políticas públicas. O Banco Central, operando dessa forma, ele contribui para ter menos. Ou seja, ele está interditando uma decisão democrática, selada nas urnas, que é que tipo de sociedade, de política pública a gente quer para o futuro. Perfeito isso. E é muito importante a gente saber que o Brasil é um país que tem o privilégio de ter muitas possibilidades. O Brasil tem petróleo em abundância. O Brasil tem terra para plantar, alimento em abundância. O Brasil tem uma oferta energética de outras matrizes que também é abundante. Então, usar um remédio só... Eu lembro quando eu era mais novo, eu estou quase chegando aos 50 anos, quando eu era mais novo era o seguinte, você chegava no hospital, quando o cara estava com muita preguiça, ele te dava uma injeção de Bezetacil. Servia para tudo. Você estava com um machucado no joelho, ou doença sexualmente transmissível, qualquer coisa era Bezetacil. O negócio não era o melhor remédio para qualquer coisa, mas era para resolver logo o teu problema. O Brasil tem um monte de remédio. E, dependendo do momento que ele está passando, é esse remédio aqui, ou é aquele... O estoque regulador, por exemplo. A gente não tinha mais estoque regulador. A questão da precificação ali do barril de petróleo que chega na refinaria, como é que ele sai da refinaria, vira combustível das pessoas. Então, essa inteligência da solução é algo que faz toda a diferença dos efeitos colaterais que você vai ter no remédio. Então, o Brasil usando só juros, aí entra a questão da autonomia do Banco Central, porque se você está falando de várias coisas que têm que ser coordenadas, não dá para ter um Banco Central absolutamente autônomo. Esse negócio tem que estar integrado junto com a política econômica do governo, com o que o Ministério da Fazenda está fazendo, com o que os outros ministérios estão fazendo. Então, é muito boa essa fala da Juliana para a gente poder mostrar para as pessoas que existem outras soluções, mas que essa solução, não coincidentemente, é a melhor solução para quem não tem muito dinheiro no Brasil. Essa que o Roberto Campos Neto, enfim, toma ali quando mantém os juros em 13,75%. Vamos aproveitar que a Juliana está com a gente para a gente chamar o livro dela também. Queria que você comentasse rapidamente para a gente. A gente vai mostrar, está aí, economia para transformação social, Juliana. Bom, a gente está combinando uma surpresa aqui com o Eduardo para fazer um aulão para debater esse livro, mas ele é vocacionado para isso mesmo, para o que o ICL faz. Eu tenho muita referência no Edu, eu tenho muita referência no trabalho de vocês, que é vamos dialogar com a sociedade, sem perder conteúdo, sem perder rigor técnico, mas nos desafiando a falar de forma portuguesada, de falar um bom português, de ser didático, de ser direto, e sem perder a honestidade de que aqui a gente tem uma perspectiva política. Isso precisa estar explícito. Então, esse livro, a gente até brinca, ele é um pequeno manual para mudar o mundo, porque ele tem uma parte conceitual, porque a gente quer que as pessoas participem do debate econômico. O debate econômico não pode ser um debate para economistas, inclusive não deve, se for é um problema, os economistas têm as suas limitações e precisam da ajuda das outras ciências. Precisa ser parte da discussão da sociedade, porque ele envolve as principais questões sociais, ele envolve o preço dos alimentos, ele envolve políticas públicas, ele envolve definição do Estado, enfim, esse debate é um debate por excelência da sociedade, precisa ser democratizado. Só que a gente quer que as pessoas participem desse debate com qualidade, subsidiadas por um bom material. A gente quer que elas sejam capazes, inclusive, de fazer o bom debate, combate das ideias, que é ver uma fake news, vai lá e sabe responder, sabe onde busca dados, tem uma informação de qualidade, ganha o argumento, porque tem legitimidade, porque conhece o fenômeno. Nós, comunicadores, militantes, intelectuais progressistas, a gente tem uma dupla tarefa, a gente precisa se qualificar muito e fazer a atividade, o trabalho de base, a militância, mas precisa ser muito qualificado, porque nós precisamos ganhar no argumento. Mas esse livro, além de trazer os argumentos conceituais, como funciona a economia, o que é o dinheiro, o que é liberalismo, o que é subdesenvolvimento, ele também traz um debate teórico, porque a gente não quer que as pessoas só entendam de política econômica, mas que elas entendam a teoria por trás da legitimação do capitalismo, do que é o capitalismo, de quais são as suas determinações e características fundamentais, por isso também tem uma parte dedicada ao Marx, uma parte dedicada ao Keynes, aos céus furtados, a gente parte do Paulo Freire, na introdução, porque a economia também é sobre autoconhecimento, também é sobre conhecer o seu lugar no mundo, e, por fim, a parte que eu acho mais legal desse livro é a última parte, onde a gente debate mitos econômicos, e aí nós vamos mito a mito, ajudando a desconstruir, e aí eu acho que dando subsídios para a gente fazer o debate na sociedade. O mito da meritocracia, que é impossível no capitalismo, o mito de que mais moeda em circulação gera mais inflação, o mito de que o gasto público gera inflação, o mito de que a taxa de juros resolve qualquer tipo de inflação, a retórica da austeridade fiscal, ela está imbuída de que perspectiva política e histórica, e também um mito que eu gosto muito, que são os mitos de que o PT quebrou o Brasil, de que a explicação da crise de 2015 é de excesso de gastos, excesso de gastos sociais, excesso de Bolsa Família, excesso de atuação das empresas estatais, então a gente vai desconstruindo esses mitos para poder também disputar, e isso também está na fronteira do conhecimento, isso não é só sobre ser um livro didático, é também sobre disputar a teoria, que é as origens da crise, uma narrativa que consiga se contrapor ao que oficialmente se debate nos meios de comunicação mais tradicional. A gente fez esse livro com muito carinho, foi um grande desafio, é a minha maior realização profissional, eu espero muito que vocês gostem, para finalizar também, uma coisa importante que eu esqueci, ele tem ilustrações em quase todas as páginas, como uma forma de oportunizar essa outra forma de acesso do conteúdo, não só o conteúdo escrito, mas visual, sempre pensando em como traduzir esse tema e aproximar ele das pessoas comuns. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?